Música Ei, hoje, hoje, tem a minha labanista!!! Palhaços!!! E as bailarinas moças! Jonas e Lourdes, em clube estratégico! Acabou a festa, acabou a parra, acabou tudo! Jonas! O problema de um aluno é o problema do professor, é o problema social! Que correria é essa, Jonas? Vai ter espetáculo? Jonas, vai ter espetáculo? Eu tô perguntando, menino! Ela que tava dançando! Que droga, não quer saber droga de circo nenhum, não? Tchau, tchau! Tchau, tchau!